A nossa terra hoje é uma coisa muito importante para a nossa sobrevivência. Não adianta o homem branco dizer para nós que temos que usar a terra diferente, usar para outras coisas. Não, a terra, nós não temos terra para plantar soja, vamos dizer assim. A terra que nós temos é para nós sobreviver. Ninguém deve pensar em destruir, tem que pensar em preservar para sempre. E essa terra, não tem outro para você ganhar depois. Não adianta dizer que eu vou desfazer desse aqui e vou ganhar outra terra em outro lugar. Não tem, não existe. Acabar. Então, tem que preservar a terra, a nossa terra. Não adianta dizer que eu vou desfazer desse aqui e vou ganhar outra terra.